Olá, aqui quem fala é Michele Camargo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as bombas de engrenagens externas. Mas antes disso, gostaria de convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E se você tem sido ajudado pelos nossos vídeos e quer nos ajudar, você consegue através do botão Valeu Demais ou se tornando membro do nosso canal. E além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais exclusivos. Então clique em seja membro e confira os detalhes. Bom, sem mais delongas, vamos então ao tema do vídeo de hoje. Antes de falar sobre o funcionamento das bombas de engrenagens, vamos entender o que são bombas de engrenagens. As bombas de engrenagens, como o próprio nome fala, elas são dotadas de engrenagens, normalmente em pares. Eu desconheço bombas em série, vamos dizer assim, em pares, que tenha vários pares, mas teoricamente poderia ser. Mas então a bomba de engrenagens, eu vou ter um par de engrenagens. E a diferença dessa bomba de engrenagens em relação à bomba de lóbulos, por exemplo, que a gente falou no vídeo anterior, está relacionada com a questão da parte motora da bomba. No caso aqui dessa bomba, digamos que a bomba, que a engrenagem em azul seja a engrenagem motora. Nesse caso, quando ela gira, ela empurra a engrenagem amarela, que é chamada de engrenagem movida. Diferentemente do que acontece lá nas bombas de lóbulos, que a gente comentou no vídeo anterior, lá você não tem isso. Você tem cada um dos lóbulos, como se fossem as engrenagens aqui, que funcionam autonomamente, ou seja, de forma autônoma. Uma não depende do funcionamento da outra. É claro que estão interligadas através de um sistema de engrenagens, mas o movimento de uma engrenagem não depende da outra engrenagem. É isso que eu quero dizer quando eu estou falando a questão de autônoma aqui. Então, ela trabalha sozinha.